Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão da Unifor Processo Seletivo 2020.1 para Medicina. Uma pesquisa feita entre 95 crianças acerca de suas preferências por frutas é mostrada abaixo na tabela. Aí você tem aqui a coluna das frutas e você tem aqui a coluna com a resposta das crianças. Baseado na tabela acima, podemos afirmar que o número de crianças que gostam somente de uma fruta é... Aí você tem os itens. Bom, vou apresentar uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede o número de crianças que gostam somente de uma fruta. Para a gente encontrar essa informação, a gente pode organizar esses dados aqui utilizando um diagrama. Dando uma olhada aqui nessa tabela, a gente percebe que nós temos três tipos de fruta. Maçã, uva e banana. Agora a gente vai organizar esses dados da tabela aqui no diagrama para poder responder a pergunta com tranquilidade. O que o enunciado pede é o número de crianças que gostam somente de uma fruta, né? Então, vamos lá! Vamos começar analisando essa informação aqui. O número de crianças que gostam de maçã, uva e banana é 5. Então, esse 5 vai bem aqui no meio do diagrama. 5 crianças gostam de maçã, uva e banana. Agora essa informação aqui, uva e banana. 25 crianças gostam de uva e banana. Uva e banana corresponde a esta região aqui do diagrama. Nessa região estão as crianças que gostam de uva e banana. Nós sabemos que elas são 25. Como já tem 5 aqui, nessa regiãozinha aqui abaixo ficam 20. Então, se você somar 20 mais 5, você vai ter aqui 25 crianças que gostam de uva e banana. E vamos em frente. Maçã e banana. 30 crianças gostam de maçã e banana. Maçã e banana corresponde a esta região aqui do diagrama. Maçã e banana. 30 crianças devem estar aqui. Como aqui a gente já tem 5, eu coloco 25 aqui nessa outra parte. Por quê? Porque 25 mais 5 dá 30. Existem 30 crianças nessa região. Existem 30 crianças que gostam de maçã e de banana. Então, aqui é a interseção. Tem 30 crianças aqui. Vamos em frente. Maçã e uva. 15 crianças gostam de maçã e uva. Onde é que está essa região? Maçã e uva corresponde a essa região aqui. E devem haver 15 crianças aqui nessa região. Como aqui já tem 5, para cá ficam 10. 10, 10 mais 5 é 15. Existem 15 crianças que gostam de maçã e uva. 15 crianças nessa regiãozinha aqui. Agora, vamos em frente. Banana. Existem 55 crianças no conjunto aqui das crianças que gostam de banana. 55 pessoas, 55 crianças devem estar aqui. Quantas pessoas já estão aqui dentro desse conjunto? Olha, aqui tem 5. Aqui tem 20. 25. 25. Com mais 25 que tem aqui, 50. Mas no total devem haver 55 crianças aqui. Como aqui já dá 50 e o total é 55. Então, para cá ficam 5 crianças. Bem aqui, existem 5 crianças que gostam somente de banana. Essa região aqui, corresponde às crianças que gostam somente de banana. Vamos dar mais um passo. Crianças que gostam de uva. 45 crianças gostam de uva. Vamos ver quantas crianças já estão presentes aqui neste conjunto. 20 mais 10 é 30. 30 mais 5, 35. Já tem 35 crianças aqui no conjunto das crianças que gostam de uva. Mas o total deve ser 45. Então, aqui fora, aqui nessa partezinha, ficam 10 crianças. Se você somar, 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 20, 45. É o total das crianças que gostam de uva. Finalmente, vamos olhar agora aqui as crianças que gostam de maçã. São 60 crianças que gostam de maçã. Vamos ver quantas já estão aqui no conjunto das crianças que gostam de maçã. 25 mais 10, 35. 35 mais 5, 40, né? Então, já tem 40 crianças aqui no conjunto daquelas que gostam de maçã. 40. Mas o total é 60. 40 para 60, faltam 20. Então, existem 20 crianças aqui nessa região que gostam apenas de maçã. Beleza! Então, a gente pode dizer com tranquilidade que 10 crianças gostam somente de uva, que 5 crianças gostam somente de banana e que 20 crianças gostam somente de maçã. Basta realizar agora uma simples adição. São 10, que gostam somente de uva, mais 5, que gostam somente de banana, mais 20, que gostam somente de maçã. Bom, somando aqui, o que a gente encontra? A gente encontra 35. Existem 35 crianças que gostam ou só de uva, ou só de banana, ou só de maçã. Então, 35 é a nossa resposta. Portanto, o item correto é o item B de bola. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Você sabe que o assunto de conjuntos é muito frequente no vestibular para Medicina da Unifor. Se você quiser continuar praticando, tente resolver essa outra questão desse vestibular. Na Universidade de Fortaleza, a divisão de assuntos desportivos é responsável pelo planejamento e execução dos projetos desportivos, cuja participação é aberta para alunos de todos os cursos. Em um grupo de 100 alunos da Universidade de Fortaleza, 17 praticam futsal, 19 praticam voleibol, 21 praticam natação, 5 praticam futsal e voleibol, 2 praticam futsal e natação, 5 praticam voleibol e natação e 2 praticam os 3 esportes. Com base nos dados acima, qual o número de alunos desse grupo que praticam pelo menos um desses esportes? Dica, pelo menos um quer dizer o que? Que praticam um ou mais. Então, se você quiser, tente resolver essa questão. Nos vídeos sugeridos, ao final deste vídeo aqui, bom, um deles vai ser com a resolução dessa questão. Com uma resolução para essa questão, você pode aí conferir, ok? Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demópolis Rocha, aqui em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus